MÚSICA MÚSICA Deus vela o sono e o sonho dos brasileiros, mas eles acordam e brigam de novo. MÚSICA Em 1932, os brasileiros acordaram e brigaram de novo. Todo paulista sabe ser pobre como um chó para com essa pobreza alcançar a riqueza maior, a riqueza melhor, a riqueza gloriosa, a riqueza suprema, a única riqueza que São Paulo quer. A vitória! A vitória! A vitória! Essa voz que conclama os paulistas para a vitória é de César Ladeira, um jovem estudante de direito que seria um dia o locutor mais famoso do rádio brasileiro. Em 1932, César Ladeira se tornou o locutor oficial do levante armado, desencadeado pelos paulistas contra o governo provisório instalado pela Revolução de 30. Para os paulistas, o governo provisório sediado no Palácio do Catete, chefiado por Getúlio Vargas, se transformara numa ditadura. Havia insatisfeitos por todo o país, mas só os paulistas declararam guerra ao governo federal. Até hoje, há quem pense que o objetivo do levante era separar São Paulo do resto do país. Mas os paulistas diziam que a sua luta era pela democratização do país e por uma nova constituição. Na Guerra Civil de 1932, morreram mais de 800 homens, número maior do que o dos brasileiros mortos na Segunda Guerra Mundial. As maiores baixas foram entre os paulistas, mais de 600 mortos. Foi uma luta desigual. São Paulo tinha 35 mil soldados. As forças do governo provisório eram três vezes mais numerosas e mais bem equipadas. Apesar do apoio maciço da população e do alistamento espontâneo de mais de 45 mil civis, depois de quase três meses de combates, os paulistas foram derrotados. Mas muita gente ainda acredita que eles poderiam ter vencido se as tropas de Mato Grosso tivessem se unido em massas de São Paulo. E se gaúchos e mineiros tivessem aderido ao levante. A Revolução de 1932 incomoda muito por causa da reivindicação constitucionalista. E como nós vivemos numa sociedade extremamente autoritária, ainda hoje esse requisito do constitucionalismo aquente é algo que incomoda a opinião dominante na política. Tanto em qualquer espectro, do centro-esquerda ou da esquerda, a esquerda devia fazer as pazes com a Revolução de 1932. A Revolução de 1932. Foi com euforia que a população de São Paulo saudou a vitória da Revolução de 30. Quando a notícia da prisão do presidente Washington Luiz chegou à capital paulista, uma multidão saiu às ruas para comemorar. Em meio aos festejos, a delegacia do Canduci foi atacada e depredada para vingar os presos torturados. A placa de identificação da delegacia foi arrancada e levada pelas ruas da cidade como um troféu da vitória. Nestas imagens, o general Miguel Costa é carregado em triunfo pelas ruas de São Paulo. Derrotado no movimento militar de 1924, Miguel Costa percorreu o país à frente da coluna que levava o seu nome e o de Luiz Carlos Prestes. Após viver no exílio em Buenos Aires, Miguel Costa aderiu à Aliança Liberal e voltou a São Paulo em 1930 como um herói vitorioso. Quando o trem da vitória, trazendo Getúlio Vargas do Sul, passou para São Paulo, foi feita a foto oficial do alto comando militar e político da Revolução de 30. Ao lado de Miguel Costa, posaram para a história o tenente-coronel Góes Monteiro e Getúlio Vargas. Na verdade, havia mais alguém sentado ao lado de Getúlio Vargas. Era Francisco Morato, presidente do Partido Democrático, que fora ao encontro de Getúlio Vargas na expectativa de ser confirmado como interventor do governo provisório em São Paulo. Nas eleições presidenciais de 1930, o Partido Democrático, apesar de paulista, apoiara o gaúcho Getúlio Vargas, candidato da Aliança Liberal contra o paulista Júlio Prestes, candidato da situação e do Partido Republicano Paulista. O PRP representava os interesses da oligarquia de São Paulo e de Minas Gerais, que na República Velha fazia os presidentes a seu bel prazer. Já o Partido Democrático, fundado em 1926, era uma dissidência do PRP que abrigava a burguesia mais esclarecida e profissionais liberais de classe média. O Partido Democrático era um partido de quadros mais jovens, de uma ligação real com a classe média, e era, através das suas figuras mais proeminentes, um partido de professores e de advogados. E, nesse sentido, ele era muito sensível a esse ideário do constitucionalismo, da verdade eleitoral, da representação, etc. Por ter apoiado a candidatura de Getúlio, com a vitória da Revolução de 30, o Partido Democrático acreditou que havia chegado a sua hora de passar da oposição para a situação. Mas os líderes da Revolução não confiavam nos democratas paulistas. Aos olhos dos tenentes, os políticos paulistas eram todos farinha do mesmo saco. E, no fundo, só pensavam numa coisa, conquistar o poder estadual e federal. Para impedir que isso acontecesse, os tenentes reivindicaram o Palácio dos Campos Elíseos, sede do governo de São Paulo, e foram atendidos pelo governo provisório de Getúlio Vargas. O interventor não seria nem civil nem paulista, mas militar e pernambucano. O nomeado foi o coronel João Alberto. Aqui, visto quando era chefe de destacamento da coluna Miguel Costa, Prestes. O comando da Força Pública de São Paulo foi entregue a Miguel Costa, que contava ainda com a sustentação política de uma força paramilitar, a Legião Revolucionária. Para os tenentes, democracia era democracia social. Era dar poder a novos grupos, era revitalizar, digamos assim, classes e grupos sociais que jamais tinham tido voz, para, justamente, neutralizar essas velhas oligarquias. Portanto, democracia tinha que ser alguma coisa anti-oligárquica. Para os grupos paulistas, democracia era democracia formal, era democracia jurídica, e não tinha nada a ver com a democracia social. João Alberto governou apenas 40 dias. Nesse período, tomou medidas que deixaram as classes dirigentes assustadas. Aumentou os salários em 5%. Estabeleceu a garantia de um mínimo de 40 horas semanais de trabalho e permitiu que se instalasse em São Paulo uma sessão do Partido Comunista. O que mais se ouvia nos corredores da Federação das Indústrias de São Paulo era que os tenentes haviam trocado seu antigo ideário liberal por um programa de reformas sociais de cunho socializante. Além do receio de que o comunismo rondava o país, o empresariado paulista sofria os efeitos mais duros da depressão econômica internacional. Entre 1928 e 1930, as exportações brasileiras haviam caído de 96 milhões para 65 milhões de libras. Quando Vargas tomou posse, 30 milhões de sacas de café, sem compradores, ameaçavam apodrecer nos armazéns. Como a Revolução pretendia limitar o poder dos barões do café, mas não a pujança do nosso principal produto de exportação, um paulista foi nomeado para o Ministério da Fazenda e outro para a presidência do Banco do Brasil. Por algum tempo, os preços do café foram sustentados artificialmente pelo governo provisório e não apenas através de subsídios. Para diminuir o estoque, o governo ordenou a queima de toneladas de café. Nem assim os preços subiram. A temperatura política, no entanto, continuou a subir. Em 28 de abril de 1931, o 6º Batalhão de Infantaria da Força Pública subleva-se no Cambuci, na capital paulista, com a participação de membros do Partido Democrático. Não dá em nada, mas é o primeiro sinal de que os paulistas estavam dispostos a tudo para se livrar da tutela dos tenentes. Ficou muito claro que os tenentes não iam ser derrotados sem luta. Então, foi essa ideia de que estavam esgotadas as possibilidades de uma negociação que levasse efetivamente a constitucionalização rápida do país e a autonomia de São Paulo que precipitaram a crise. O que é que desperta fundamentalmente é essa massa de classe média, sobretudo, que vai para a rua em 1932. É a ideia de que São Paulo foi prejudicado, que São Paulo foi ferido, que São Paulo carrega os demais estados da federação, que são 20 vagões vazios, que São Paulo foi ocupado por um tenentinho qualquer, que era o tenente João Alberto. Tudo isso é que explica essa galvanização, essa sensação de profunda injustiça e profundo dever em nome do Brasil até que percorre a população de São Paulo. Sem esse sentimento, sem esse tipo de valor, não se explica a mobilização. Embora gaúchos e mineiros também estivessem decepcionados com os rumos da Revolução de 30, foram os paulistas que mais se agitaram contra o governo provisório. Nenhum dos três sucessores de João Alberto conseguiu esquentar a cadeira de interventor. Contra a vontade de João Alberto e Miguel Costa, Getúlio escolheu para interventor o civil e paulista Laudo de Camargo. Sem contar com o apoio dos políticos paulistas, Laudo de Camargo renuncia ao cargo três meses depois. Em seu lugar, entrou o coronel Manuel Rabelo, que também durou pouco tempo no poder. Estes respeitáveis senhores são políticos, funcionários públicos e jornalistas de São Paulo, unidos para completar o alargamento da Rua São João, fazendo surgir a Avenida São João. Depois da reforma urbana na cidade de São Paulo, os paulistas voltariam a unir forças para tentar reformar o sistema político do país. Em janeiro de 1932, o Partido Democrático rompe com o governo provisório e se une ao Partido Republicano. Nasce a Frente Única Paulista. O pacto entre os dois partidos é selado num gigantesco comício na Praça da Sé. No dia do aniversário de São Paulo, 25 de janeiro, uma chuva torrencial não impediu a maior manifestação política já vista na cidade. A palavra de ordem que fazia a multidão vibrar era tudo por São Paulo. E um dos oradores gritou, os tenentes são eunucos de Getúlio. Em resposta, o jornal Diário Carioca, simpático aos ideais constitucionalistas, é empastelado no Rio por membros do Clube 3 de Outubro, principal reduto dos tenentes. Chocados com o empastelamento, os gaúchos que integravam o governo provisório, Lindolfo Collor, Batista Luzardo, João Neves da Fontoura e Mariano Cardoso, se demitem e voltam aos pampas para conspirar. A opção por uma revolta armada em oposição a uma estratégia legalista e liberal é explicada pelo fato de que os liberais, tanto os do governo, os ministros gaúchos que se retiram, a um determinado momento, quanto os liberais de todos os outros estados convenceram-se de que o governo provisório estava se eternizando na provisoriedade e não estava nada propenso a conceder à Constituinte. E então decidiram que a receita para 1932 deveria ser a mesma de 30, isto é, o fuzil em vez do voto. Em março de 1932, Getúlio nomeia novo interventor para São Paulo, que atende às duas exigências fundamentais da Frente Única Paulista. Pedro de Toledo era civil e paulista, mas vivia fora do Estado há 20 anos e não tinha ligações diretas com os políticos de São Paulo. Nessas imagens vemos Pedro de Toledo visitando o Liceu de Artes e Ofícios quando o ministro da Agricultura do presidente Hermes da Fonseca entra em 1910 e 1913. Em seguida, Pedro de Toledo viveria fora do Brasil como embaixador durante 10 anos. Quando nomeado interventor em São Paulo, em março de 1932, Pedro de Toledo formou um secretariado em que predominavam membros da Legião Revolucionária. Miguel Costa continuou à frente da Força Pública. Para desgosto dos tenentes, o novo interventor estabeleceu contatos com a Frente Única Paulista e, àquela altura, decidir a pegar em armas se Getúlio exonerasse Toledo ou afastasse Bertoldo Klinger do comando militar de Mato Grosso. Em caso de guerra, o apoio de Klinger seria fundamental para os paulistas. O formato armado era alguma coisa que não incomodava as reivindicações liberais. 1932 pertence a essa larga sequência e vários dos personagens que atuaram em 1930 vão atuar em 1932. Esse recurso à violência armada é uma característica presente em toda a história republicana, desde a própria constelação da República. Para enfraquecer a aliança formada pela Frente Única Paulista com forças militares e civis de outros estados, Getúlio Vargas promete uma Constituição e eleições para maio de 1933. Mas os paulistas já não confiavam mais nas promessas de Getúlio. Na verdade, o que o governo federal estava propondo era a diminuição da representação de São Paulo dentro do conjunto das forças políticas nacionais. Um pouco o que aconteceu com o governo militar e o que nós estamos vivendo agora. Esse déficit brutal de São Paulo na composição política do Congresso. Em 22 de maio de 1932, o ministro da Fazenda do governo provisório, Oswaldo Aranha, chega a São Paulo para tentar um acordo entre a Frente Única e os tenentes. Recebido com vaias e xingamentos, o emissário de Getúlio fracassa em sua missão e volta ao Palácio do Catete de mãos abanando. No mesmo dia em que Oswaldo Aranha chegou a São Paulo, é convocado um comício na Praça do Patriarca. Um panfleto é distribuído protestando contra a interferência indevida no sagrado direito do povo paulista escolher os seus governantes. No dia seguinte, novo comício. Desta vez convocado pelos estudantes da faculdade de direito. O comércio fecha suas portas e as ruas da cidade são tomadas de assalto por uma onda de agitações. Segundo uma testemunha, naquele dia, as salvas que se ouviam não eram de bombas juninas. Muitas moças sacavam revólveres da bolsa e atiravam para o alto. Enquanto prossegue os discursos na Praça do Patriarca, uma multidão chega aos cantos elíseos, onde Francisco Morato anuncia o novo secretariado do interventor Pedro de Toledo, formado apenas por representantes autênticos de São Paulo. Miguel Costa é afastado da força pública e reformado. Apesar dessa vitória, as manifestações prosseguem. Sem policiamento, a cidade é tomada pela desordem. Jornais ligados a Miguel Costa e ao governo provisório são empastelados. E casas de armas e munições são invadidas. Um grupo armado segue em direção à sede da Legião Revolucionária na Rua Barão de Tapetininga. O prédio é atacado e os legionários respondem ao fogo com tiros de fuzil e metralhadora. Já era madrugada quando os legionários, afinal, se renderam. Do conflito resultam pelo menos cinco mortos. Entre eles estão Mário Martins, Euclides Miragaia, Drauzio de Souza e Antônio Camargo. São os primeiros mártires da guerra civil prestes a eclodir. Com as iniciais de seus nomes, MMDC, é batizada uma sociedade secreta criada para regimentar combatentes civis e apoiar o levante armado. 23 de maio é o dia em que essas forças que acabaram concretizando a Revolução de 32 extinguiram o seu inimigo interno, que era a Legião e Miguel Costa. E em 9 de julho eles avançam contra o inimigo externo, que era a chamada ditadura. Se a guerra viesse, os paulistas contavam com a adesão do Rio Grande do Sul, Minas e Mato Grosso. As tropas de Mato Grosso enfrentavam dificuldades quando o seu comandante, general Bertoldo Klinger, acendeu o estupim com uma carta contra o novo ministro da Guerra de Getúlio. Destituído do comando, Klinger seguiu para São Paulo com alguns oficiais, mas sem os 6 mil soldados e as dezenas de canhões que havia prometido. Já era tarde para São Paulo recuar. A princípio marcada para o dia do aniversário da Revolução Francesa, 14 de julho, o levante paulista estoura no dia 9. Eu caracterizaria o movimento paulista, um pouco esquematicamente, como sendo um movimento federalista, civilista, liberal e socialmente conservador. Contra o governo central, que naquele momento era, se caracterizava por ser centralizador, por ser autoritário, por ser dominado por militares e por ser socialmente reformista. Eu creio que assustava um pouco, não só as elites paulistas, mas as elites de todos os estados, o lado reformista do tenentismo. Até quando ia ao cinema, em julho de 1932, o paulistano respirava um clima de insegurança e terror. Enquanto as trevas baixavam nas telas, o levante armado saía às ruas. No dia 10 de julho, a cidade de São Paulo amanheceu ocupada por tropas militares, comandadas pelo coronel Euclides Figueiredo. Sem um único tiro, as centrais telefônicas são tomadas por estudantes do MMDC. Outros revoltosos ocupam as emissoras de rádio e as estações telegráficas. O general Miguel Costa é preso em sua casa, de onde não seria libertado até o fim da guerra civil. O MMDC instala seu comando na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, para onde se dirigem os voluntários alistados. O velho general Isidoro Dias Lopes, chefe da Revolução de 1924, é o líder militar do levante e o comando das operações fica com o general Bertoldo Klinger. Inteirado do levante, Getúlio telefona para o interventor Pedro de Toledo. Este revela ao chefe do governo provisório a sua disposição de ficar ao lado dos paulistas. Depois de renunciar ao título de interventor, Pedro de Toledo é aclamado em praça pública presidente de São Paulo. Face à adesão de Pedro de Toledo aos paulistas, Getúlio teria dito, eu ressuscitei essa múmia para isto. Foi o que São Paulo fez, fonte de suas responsabilidades na ação e no pensamento brasileiro. Não para separar-se, e sim para reavivar todo o organismo nacional. Obra paulista, certamente, mas profundamente brasileira. Mais do que nunca, tem São Paulo, olhos fundidos na grandeza do Brasil. O movimento em margem é constitucionalista. Busca o império da lei. Procura a ordem jurídica. Única garantia dos interesses sociais e individuais. Quanto à participação de separatistas no movimento em 32, houve, mas foi pequeniníssima. Eu diria que os separatistas não formariam um grupo de combate que é de 13 elementos. Foi mínima. Os outros estados do Brasil que ficaram contra a Revolução de São Paulo exageraram um pouco esse separatismo. Apresentaram São Paulo à união, aos outros estados, como se fosse um mau irmão. Como o irmão que se queria separar. Não é verdade. O movimento de São Paulo não foi um movimento separatista, de maneira nenhuma. Pelo contrário, era um movimento dirigido por homens que tinham um grande sentimento que se chamava antigamente civismo. A ideia do separatismo foi utilizada pelo governo provisório, pelo governo de Getúlio, para apresentar a Revolução de 932 como uma revolução antipatriótica. de um grupo de gente que queria voltar ao passado. E pior do que isso, queria desmembrar o país. Os planos do Levante previam uma ação rápida para derrubar Getúlio e erradicar a influência dos tenentes. Ninguém pensava numa guerra prolongada. Mas a guerra civil durou quase três meses e mobilizou um total de 150 mil homens. Nunca houve no Brasil, neste século, um conflito armado dessa dimensão. O Exército Paulista, formado por militares, soldados da Força Pública e voluntários civis, registrou 35 mil homens em suas fileiras. Como não houvesse fuzis nem munição para todos, metalúrgicas e fundições são adaptadas para a produção de balas, armamentos e capacetes. O esforço de guerra mobiliza as mulheres para fazerem uniformes e outros serviços. Para tentar enganar o inimigo sobre o seu verdadeiro poder de fogo, os paulistas inventaram a matraca, uma engenhoca de madeira que simulava o barulho de uma metralhadora. Nessas imagens, soldados mineiros brincam com uma matraca capturada dos paulistas. Segundo os mineiros, a matraca não assustava ninguém, pois não podia ser ouvida a mais de 50 metros. Além de mal armados, muitos batalhões do Exército Paulista não tiveram treinamento militar suficiente. Estas fotografias são do Batalhão 14 de Julho, no momento em que embarcava para a frente de guerra. Aqui, o mesmo batalhão, antes de entrar em combate pela primeira vez na frente sul, perto da fronteira com o Paraná. Depois de dois dias de combates, eles bateram em retirada, deixando para trás 11 mortos e 45 prisioneiros. Foi a primeira de uma série de vitórias das tropas federais, comandadas pelo general Valdomiro Lima, que seria, depois da guerra, um novo interventor em São Paulo. Sem a adesão do Rio Grande do Sul e de Minas, não há possibilidade de vitória militar para São Paulo. Quando o general Flores da Cunha, interventor no Rio Grande do Sul, e o legário Maciel, interventor em Minas Gerais, mobilizam suas forças contra São Paulo, a sorte do levante é selada. Com uma vitória dessa natureza contra o governo central, São Paulo teria... O poder de São Paulo seria incontestado, quase incontestável. O receio deste predomínio excessivo, eu creio que foi o grande freio usado com astúcia pelo governo central, para convencer Minas e Rio Grande do Sul a não apoiarem a revolta. Cercados em várias frentes e em retaguardas não previstas, os paulistas lutaram praticamente sozinhos até o fim. Com poucos soldados, ocuparam um ponto estratégico. Este túnel ferroviário, a 1.800 metros de altitude, na Serra da Mantiqueira, na fronteira com Minas Gerais. Por aqui deveriam chegar reforços mineiros, mas as tropas de Minas já chegaram atirando. A luta no túnel durou dois meses. Apesar dos árduos combates, ainda sobrou tempo para os mineiros encenarem um ataque aéreo dos paulistas. No final, as baixas chegaram a mais de mil homens entre mortos e feridos. Do ponto de vista militar, a batalha do túnel foi decisiva para a vitória das tropas do governo provisório. Numa retaguarda, os paulistas venceram todas as batalhas. Na retaguarda de São Paulo. Nunca se havia visto tamanha mobilização em torno de uma causa. Além dos milhares de voluntários civis, para fazer frente aos gastos com a guerra, quem podia não se recusou a doar um pouco de ouro para o bem de São Paulo. Nesse caso, nós tivemos uma explosão geral das classes dominadas sob a liderança das classes dominantes. E a Revolução de 1932, a meu ver, marca o último momento em que as classes dominantes conseguiram incorporar as classes dominadas ao seu projeto político como se o povo fosse um só bloco. A estratégia militar, uma prolongada guerra de trincheira e alguns armamentos usados fizeram a Guerra Civil de 1932 parecer uma reedição da Primeira Guerra Mundial. Mas seu índice de modernidade pode ser atestado através do papel decisivo que nela tiveram o rádio, a aviação, a indústria gráfica e a fotografia. Impossível dissociar a Guerra de 1932 da nascente cultura de massa no Brasil. Sua memória está hoje guardada em centenas de fotos, cartões postais, cartazes e panfletos. E também nos vários hinos marciais, especialmente compostos para encher os paulistas de brilhos. Eu creio realmente que a ideia da Constituição era uma ideia muito abstrata, mas a ideia da autonomia e o sentimento regionalista não eram nada abstratos. Os medos do comunismo também não eram nada abstratos. O grande tribuno da Revolução, o Ibrahim Nobre, apresentou 1932 como a luta de Jesus contra Lenin. Esse foi um dos grandes elementos da manipulação. Assim que tomou conhecimento do bombardeio das cidades paulistas pelos aviões do governo provisório, Santos Dumont encaminhou à imprensa o seu protesto. Amargurado com a utilização do seu invento como arma de guerra, o pai da aviação se suicidou no Guarujá, no dia 23 de junho. Nem todos acreditam que o suicídio tenha relação com a Guerra Civil de 1932. De todo modo, sua morte em nada alterou o ritmo da guerra. Depois de um batalhar sem tréguas, em que foram atiradas contra nós as forças armadas de todo o país, teve a ditadura de se convencer de que elas não bastavam para nos abaster e humilhar. Improvisávamos rapidamente todos os nossos meios de defesa e resistimos ao monstro, apoiados nas colunas de aço da opinião pública. Impossível ser vencida pelo canhão ou pela espada. Apesar do otimismo dos discursos, desde cedo ficou claro que as tropas de São Paulo não poderiam conter o avanço das forças do governo provisório. No dia 12 de agosto, o comandante das forças militares de São Paulo, Bertoldo Klinger, daria o primeiro passo com vistas a um armistício. Mas as condições humilhantes impostas por Getúlio fazem o general desistir da proposta. A guerra prossegue por mais de um mês. Até que, a 29 de setembro, Bertoldo Klinger tenta novamente um armistício honroso. Tudo indica que, desta vez, será diferente. Mas não foi. O protocolo de exigências entregue pelo general Góes Monteiro é considerado desonroso e os planos de paz voltam à estaca zero. Por algum tempo, os soldados mineiros continuaram podendo fazer pequenas encenações para a câmera. Oficialmente, a guerra civil terminou às 8 horas do dia 2 de outubro. As três e meia da tarde, os oficiais da Força Pública de São Paulo comunicaram a Pedro de Toledo, no Palácio Campos Elíseos, a deposição do governo paulista. Meia hora depois, emissoras de rádio transmitiam a seguinte mensagem assinada por Góes Monteiro. Pode São Paulo estar certo de que o governo não o tratará em desigualdade e inferioridade em relação aos outros estados. No final da tarde, Pedro de Toledo recomendou aos seus assessores vamos para casa esperar a prisão. Enquanto os soldados de São Paulo são presos e muitos paulistas saem às ruas para protestar contra o armistício, na frente de guerra, alguns combatentes se recusam a aceitar a derrota e batem em retirada para Mato Grosso, dispostos a resistir. Entre eles estava o coronel Euclides Figueiredo, que só foi preso 12 dias depois do final da guerra com outros nove combatentes. Paulo Duarte era um desses combatentes. Neste pequeno depoimento, ele faz um balanço sobre o movimento de 32. Toda a nossa luta, ela foi integralmente no sentido de repor os princípios de 1930. Quer dizer, a fraude eleitoral não podia se repetir mais. o peculato não podia se repetir mais. O chamado coronelismo estava safado para nós. Certamente, 32 não significa o retrocesso. Porque 32 só significa o retrocesso se você acreditar piamente que 1930 significa o progresso. 1930 não significa só o progresso, significa também o prenúncio do autoritarismo de 37. O governo provisório alegou que a revolução de 1932 foi um movimento antidemocrático e contra o progresso. Eu creio que isso é uma simplificação. Vistas as coisas de hoje, eu diria que do ponto de vista da ideologia liberal das classes dominantes, foi um progresso. e um progresso que beneficiou o país, porque fez o país entrar numa fase legal com a Constituição de 1934. Agora, ameaçou ser um movimento de regresso do ponto de vista sociológico, porque o Estado brasileiro, que era o Estado mais forte, estava se preparando, já tinha começado a fazer uma legislação social e a tomar medidas que atendiam aos interesses das classes dominadas. E isso a Revolução de 1932, se fosse vitoriosa, poderia ter comprometido. Do ponto de vista político, inegavelmente, a Revolução de 1932 precisa ser tomada a sério, ou pelo menos, até certo ponto, a sério. Ela queria promover uma reconstitucionalização do país e isso, como nós sabemos hoje, é extremamente importante. Queria dar voz à população. Certamente, o que se entendia por população, o que a elite paulista entendia por população, não era exatamente a grande massa da população. Então, há um corte democrático, liberal e elitista na Revolução de 1932. Mas não há dúvida nenhuma que nós oscilamos entre uma democracia representativa limitada e o populismo. As escolhas ficam aí abertas para quem quiser fazê-las. No final de outubro de 1932, depois de um tempo na prisão, os principais líderes do Levante Armado partem para o exílio. São 25 militares e 41 civis. Entre eles estavam Casper Líbero, Prudente de Moraes Neto, Júlio Mesquita Filho e Austregésilo de Ataíde. Alguns dos líderes do Levante de 1932 partiram para o desterro a bordo de um navio ironicamente chamado Siqueira Campos em homenagem ao herói tenentista. Outra ironia. Os paulistas exilados em Portugal não votariam nem poderiam ser votados nas eleições de 1933 para a Assembleia Nacional Constituinte pela qual tanto haviam lutado. Os partidos paulistas derrotados em 1932 estariam presentes quando Getúlio tomou posse com o presidente da república em 1934 depois de promulgada a Constituição em nome da qual São Paulo se levantaram em armas. Apesar da derrota militar, os paulistas achavam que o fundamental havia sido alcançado. na visão dos derrotados, a guerra civil não fora em vão. Prometo manter e cumprir com lealdade a Constituição Federal, promover o bem geral do Brasil, observar as suas leis, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. O Getúlio Vargas marcou um tento importante perante a classe dominante e a elite de São Paulo mostrando que realmente o caminho do enfrentamento com o governo federal, o enfrentamento aberto era impossível. Era preciso conciliar com o governo federal. Os paulistas naquele tempo ficaram muito susceptibilizados com a derrota e criaram algumas frases assim, lapidárias. Uma delas foi essa. São Paulo não esquece, não transige e não perdoa. Esse estado de espírito perdurou muito tempo na população em São Paulo, na vida cotidiana. Mas na ação política não foi verdade. Porque logo depois da Revolução houve um congraçamento das elites paulistas com o governo federal através da interventoria de Armando de Salles de Oliveira. O seu cabelo não nega a mulaça porque a mulaça nas mãos mas como a mulaça não pega a mulaça mulaça eu quero o seu amor fez um sabor bem do Brasil fez alma cor de anil mulaça, mulaquinha meu amor foi nomeado o seu tenente interventor Essa referência aos tenentes interventores da Revolução de 30 foi feita no carnaval de 1932 pela marchinha O teu cabelo não nega No carnaval de 1933 foi a vez da guerra paulista ser lembrada nas ruas e nos salões O meu bem pra me livrar da madraca da língua de uma sobra internal Eu comprei um trem alto dois potentes dois potentes holofotes fazia jus ao apelido fantasma da morte mas não influiu no resultado da guerra Depois do carnaval veio a quaresma e depois da quaresma as eleições de maio de 1933 para a Assembleia Nacional Constituinte novamente novamente unidos os partidos paulistas derrotados em 1932 compõem uma chapa única e elegem 17 dos 22 representantes de São Paulo Três meses depois em agosto de 1933 caia o último interventor Verde Oliva Num gesto surpreendente Getúlio já eleito presidente da república pelo voto indireto dos constituintes nomeou Armando de Sales Oliveira para governar São Paulo e declarou publicamente quero que compreendam a extensão e o significado deste ato pois com este decreto entrego o governo de São Paulo aos revolucionários de 1932 Armando Sales era o líder consensual da elite paulista depois de ser interventor nomeado foi eleito pelo voto indireto governador de São Paulo em abril de 1935 e teve sua candidatura à presidência da república lançada em fevereiro de 1937 a nossa campanha está aberta e as suas perspectivas são tais que os próprios cegos as veem a bandeira que erguemos não é pequena é uma só e está sustentada por brasileiros de todos os pontos do país o seu tamanho por conseguinte é o do próprio Brasil essa bandeira jamais se depravaria tingindo-se de uma só cor no banho de fórmulas estrangeiras que serão salvadoras em outras terras mas que nós não aceitamos apesar dessas manifestações de entusiasmo as eleições presidenciais previstas para janeiro de 1938 afinal não aconteceram Getúlio e os militares que o cercavam rasgam a constituição de 1934 e fazem baixar sobre o país as trevas do Estado Unido o pretexto dado na época para o golpe foi que só um regime autoritário seria capaz de conter a subversão da ordem pelos comunistas os vilões nacionais desde 1935 quando uma insurreição militar liderada entre outros por alguns tenentes ligados a Luiz Carlos Prestes fez tremer os alicerces do Palácio do Catete até hoje se pergunta em que medida a derrota dos paulistas e do seu ideário liberal em outubro de 1932 ajudou a aplanar o caminho para a decretação do Estado Novo a derrota do movimento de 1932 ajudou a aplanar o caminho para o Estado Novo na medida em que foi a vitória de um poder central onde a ideia de uma ditadura era uma ideia muito forte desde cedo desde os anos de 1930 a instauração de uma ditadura com permanência no país então na medida em que as forças que se opunham a isso foram derrotadas sem dúvida a derrota da revolução de 1932 concorreu para isso a negociação que se seguiu a 1932 foi muito clara devolveu-se a autonomia a São Paulo mas uma autonomia leal ao governo central e essa lealdade foi tão profunda que quando Armando Salles de Oliveira parte com um projeto liberal antagônico do Getúlio São Paulo fica com o Getúlio São Paulo acabou concordando de uma forma ou de outra com o governo varguista e São Paulo não são só suas elites dirigentes São Paulo votou maciçamente em Getúlio para senador muito depois a multidá-lo a multidá-lo que desde o primeiro instante da campanha a ela se atirou de corpo e alma obedeceu ao mandamento irresistível da sua dignidade e do seu silício para satisfazê-lo integralmente como exige a sua consciência não julga destrita a luta pelas armas acrutadas que empreendeu o combate prosseguirá na paz como na guerra para que a vontade popular faça valer para sempre a sua soberania acima de todos os interesses e todas as maldereças de partidos credos de pessoas os paulistas perderam a guerra civil de 32 mas a bandeira que levantaram não perderia a sua atualidade nas décadas seguintes a luta pela constituição e para segurar o respeito aos direitos fundamentais da cidadania a alternância do poder e o controle do estado ainda não chegou ao fim mesmo que entre os paulistas e 32 se ocultassem raposas separatistas e democratas de fachada ligados aos interesses de uma elite nada preocupada com a questão social boa parte da população mobilizada para o levante foi de fato movida por um sonho o sonho de um Brasil novo para a desgraça nossa o que tivemos no final daquela década foi um estado novo de fachada de fachada Amém. Amém.